Música 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 Vamos passar Foi muitos gols né Boa né Objetivo 7x7 Resultado 7x1 Completei esses objetivos né velho Isso é monstro Música Na verdade tava 7x7 Fiz 9x1 Eu superei Fiz 9x1 Que isso Mostrei Mostrei que eu sou mito Vem que Tem pra ninguém Vou simular de novo Tenho paciência pra fazer treinamento Hoje mano, quero acabar isso logo Música Música Hoje nos vamos exigir um pouco mais Com as jogadas mano a mano Música Vamos avançar Música 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 Deixa eu ver aqui como meu time tá Ó, meu time tá 84 Primeiro Minas todas Quantos gols tem, Jardim Mander? Ih, eu botei pra avançar, mano Deixa eu voltar, acho que tem como voltar Pra te falar quantos gols já tem Tá quase acabando o capítulo 6 Já, teus, graças a Deus Ora aí, meu filho Ora aí, porque tá no final já Ah, não deu pra ver Depois que acabar esse jogo, mostra Faz caminhada e corrida Faz os dois juntos Entendeu? Aí, emagreço Melhor que emagrece mais rápido Já tá andando, comendo pizza e já é Polícia é fresca Mas vocês não estavam fazendo nada de legal, né? Otávio Aqui na minha cidade não acontece esse tipo de coisa, não O policial não pode fazer isso Às vezes é meio retardado, tá ligado? Eles não sabem distinguir quem é mala Que rouba as pessoas De quem é normal, tá ligado? Às vezes é meio retardado Minha mãe veio outro dia com uma reportagem De um cara que comprou um celular usado E no treino funcionou? E... Não Já tinha passado por 5 anos De fãs Então ele era bem usado Então ele era bem usado, isso é louco É fraude Mas é o mais comum, Brasil Qual é o celular? E o que é o evento? Ah, que faz isso Que tem muito isso Mas com o iPhone Eles tiram a peça Eles aproveitam as peças O teu já teve 10 iPhone Já O dinheiro já dava pra ele comprar o iPhone Cê é louco, cê é milionário Conta pra galera Para com isso Todo mundo sabe Meu sonho é ter um iPhone também Telefone que não sabe Dá uma doação ao Gabriel aí no nosso chat Faz aí, teu doação aí O iPhone pra nós, mano O iPhone 1000 O novo lançamento Não gostei daquele iPhone 10 lá, não Fiquei trem em cima do telefone É feio, fi Sai fora Bagulho ridículo Toma essa foto, seu idiota Cês gostam de dar a foto no Hunter, né? Tomou o cartão Ah, não, tomou É só um aviso, hein? Não sabe Essa barriga É nada Por tudo ao contrário Deu Logar De sacar A lanta Proteína Que a perda Estou dando uma atenção aí Só Só uma atenção Se lançarem um moto juiz O Gabriel vai dar Um monte de cartão Bele-mei Pra todo mundo Um monte de cartão Um monte de cartão E o Axis não faz isso não Modo juiz, mano Não Já teve Um FIFA A WC com dois ou três Por aí Você pode escolher o juiz Ser bom Médio Ou ruim Agora Que a perda O que a perda A vc com dois ou dois Agora Que a perda A vc com dois ou dois A vc com dois ou dois É o tal dos famosos corintios Seu live aqui de cipar vai pra umas 3 horas de live já? Será? Seu live aqui Isso é louco, mano, ainda bem que tá acabando já Sei lá Pra mim tá normal, sua voz Se minha voz tiver danado é o que vocês falem Pra mim tá sem neto Nossa Nossa Ó a galera, seu louco Nossa, passou muito perto da travessão Só puxar o memo ele guardado Lembra a mão Olha o treinador Lucas Campos Seria bom que vocês tenham um modo treinador Você quer ver vários modos Marquinhos Você quer ver vários modos aqui no Fifa, né? Modo porrada podia ter também dar porrada no juiz Eu ia gostar desse modo Eu ia gostar desse modo Como é essa, filho? Mano, eu acho que eu vi uma bola dentro do gol, mano Falei, desgolasso, mano Nossa, eu também rir Que isso, velho Ficanagem Ficanagem, mano Ficanagem, mano Ficanagem, mano Ficanagem 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 Se descava a luta depois da entrada Lucas Ocampos A bola da menota Que recorde, né? Que recorde, né? Que recorde Corre, que foi em torno Muito bom, sim, por trás Conta um pouco tempo, não toca um jogo E ele é mais um jogo Que recorde, né? Não diga isso que ele vai tomar Não diga isso que ele vai tomar Vai tomar, né? O fogo saindo, ó, de dor O fogo vai ficar de boa Isso é o cheiro Isso é o cheiro É o cheiro De azul, né, mano? Isso é o de amarelo De azul, né, mano? Mas eu não controlo de azul Só controlo um carinha só, então Não, que tá com o negócio vermelho na cabeça E a bolinha amarela É porque tem dois com bolinha na cabeça Tem um que tá com a bolinha azul e o outro com a bolinha amarela Trave, monstro, que tá louco O bagulho foi louco ... ... ... ... ... Desde o área anterior, a gente está pegando o computador de sumar a área portaria, a ver o que gosta. Entra o computador que se atingiu a 1. Bem-venido, siga a regulación de la habilidade. E desligar o mundo do computador, porque matou um receio, mano. Estouro. 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 Bem-venido. Esta é essa, emИ LI keinoутas. Aprov. Fal. Aplaudem-lhe para a felicidade, se devem estar agradecendo a um dos aficionados que também se volcaram para poder conseguir este título. Formidável trabalho coletivo, dito com o poder que hoje nos pedeja junto a sua vida. Acabou? Olha Marquinhos, está live. Não, não. Está perto. Acabou o partido, mas não acabou não. Não, agora está bom. Aí estão os poderes a punto de subir deste pódio, para alguns deles assaltando os homens, você pode ver os papelitos. Foda 5 mil anos do Atelio, não dá pra mim, não dá pra mim. 5 mil anos do Atelio, estou colando aí meu querido. Ganharam o título já, estouros. E tanto a luchando como que se faz com este gigante como prêmio. Se alça a expectativa, se mata o trofeo... Aí os mil campeones! Campeones! Estouro! Ganhamos, cachorro! Que é bodybuild! Um minutinho de live, mas galera, é só pra vocês lembrarem Essa é a legmajora, por que ele não botou o futebol? Para os jogadores mostrando o trofeo na triunha, que também os fichas foram a parte deste êxito Se han convertido em esse jogador que necessitaram Em momentos fundamentais do traíso A gente deve pegar a segunda Os fichas se empurraram com o qual necessitam E o jogador necessitam também o êxito que eles têm trabalhado por eles Que maravilhoso! O trofeiro e o equipe que vai ganhar! Estouro, mano! Salve Minecraft Gamer! Ele mudou o nome para Minecraft! Aí sim, mano! Fala tudo no nome que eu coloquei pra ele! Finalzinho do FIFA, né? Vamos avançar, acho que vai ter cutscene, hein galera? Vamos ver! Vai ter sim, eu falei! E não tem muita coisa para fazer Agora eu vou jogar GTA V Online Vai ser Minecraft e depois, amanhã, talvez eu faça GTA Online Porque eu tô muito enjoado, eu vou desinstalar o GTA O GTA é bom só lanterta Alex, você e eu Usamos a ideia da câmera Mas é nós que fizemos isso funcionar Não! Nós acabamos! Vamos pra cutscene agora Olha no cutscene muito maroto que vem, galera! Vai chorar nela, hein! Não vai chorar nela não, hein! Vai chorar ou não vai chorar? Que você falou uma loucura aí! Você falou vai chorar e não vai chorar? Não! Deixa eu mudar a personalização do Hunter aqui Só pra última cutscene Deixar ele... não! Deixar... vamos deixar ele desse jeito aqui, ó! Com esse corte diferente Vamos avançar! Treinamento? Não acabou o FIFA ainda? Você pegou a taça? Não! Não, meu filho! Eu falei aqui na rosa um pouquinho! Que isso! Tá de sacanagem! Vamos avançar! Não! Tem outro troféu antes! Outro troféu! Que? Tem mais jogo ainda? Tem mais um! O último! Tem dois finais! Essa final e a outra mais! Então eu vou ter que jogar mais um monte de jogo! Cê é louco! É uma só final! Deixa eu ver! Aqui, calmo! Nosso time tá na liga! 87! Segundo tá 83! Vamos avançar! Mais jogo, Marquinhos! Achei que tava acabando, velho! Olha ali, ó! Final de la Copa de Liga! É porque o time já ganhou! O que tá em segundo não vai conseguir passar o nosso time! Agora é final, final, final! Só ganha desde uma olhada e já passou uma sacramenta! O futebol, não? Por isso amamos tanto a este deporte! E lhe entregamos nossas vidas! Detemos a sua pasión, a seu trabalho e a seu talento da oportunidade de sair a campo! Nós formamos o nosso próprio destino! E agora, mais que nunca, devemos aprovechar esta oportunidade que hemos alcançado com esse esforço! Ó, vamos então! Pode até perder o time! Que já é campeão! É o louco! Mas vai perder não! Fé em Deus, nós vamos ganhar aqui! E aí, você vai ganhar o time! Que você vai adorar, hein Gabriel! Vamos avançar então! Vamos avançar! Vamos avançar! Vem duas, três, três, três em seguida! Eu acho que... Vem duas, três, três em seguida! Você vai adorar, hein Gabriel! Vamos ver! Você não tá... Ó, já pode vir entrar no campo! É porque eles estão comemorando daquele jeito lá, porque já tá tudo praticamente ganho, né Marqueto? O que tá em segundo vai custar passar eles aqui! Tem que fazer muito gol! Temos que fazer muito gol! ... agora vamos avançar... Beleza! E temos que ter muito paz entre si para poder elaborar! Para eles é impossível uma jogada corta! Muitra mais elaboración, mais possibilidades têm de poder encontrar os espaços de rival! Hoje temos ali na cancha, um equipe que mudou muito a história A partir da ligada do técnico Rui Garcia A primeira ligada do técnico jovem em um equipe Os personagens vão ver que as ideias sejam novas Estas não querem dizer que tenha algo em conta dos maiores, nem muito menos Mas se você tem que ter este jovem, a ideia não vai, 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 vai Uff Agora você não inquietar se nada, que a linha dispara na larga distância Não foram mal os seus perfeitos que eu tenho opinião, eu vou parar nisso aí Este é o Alex Hunter Ele tem a decisão do perigo Golaço, Marquito, traba e gol, traba e gol Olha o gol Muito Alex Hunter, ele é o primeiro do partido Ele está escapando da pelota de final Chupa a gol, chupa a gol Chupa a gol, chupa a gol Tengo a impressão que aí ele pegou para que ele te ajude Ele deu uma saída, ah, ele está aí Está vendo? Traba e gol, não tinha como poder catar O Marquito tinha que ficar no lugar do Galvão Bueno, velho Aplausos Aplausos Nossa, mano Quase que ele fez o gol Seria engraçado Seria engraçado Seria engraçado Seria engraçado Quanto esse é o último ano Nossa, ele já fez gol Nossa, tomou de caneta O goleiro tomou um golaço, velho O time deles é muito bom De canetinha Que goleiro bundão, mano Mano, olha isso Que retardado Nossa, mano O time deles é bom, Marques O time deles é bom, Marques Pésimo servicio Lleva a pelota, suena de peligro Está na volta Mano, olha isso E toca de novo Neymar Angeleto mete Gol ar Gol E Gol 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 Que isso Ó, tem os ai ó Na par e na live, o bagulho está morto Gol Vamos fazer isso Golaço! Meu parceiro de ataque, ó, fiz um passe top pra ele. Golaço. Estouro, moleque, estouro. Eu creio que, não sei se é merecido, mas, meu gole, só o que mais me faz. Nada, foi monstro, fã. Delícia de gol. É só o passe. Pimba. Alive? O jogo? Jogo empurrado. Abre a sua cara. Golaço, moleque. Fácil recuperação do balão. Na hora espotávamo. Ya daí se está OUT. O chão está nos eines. É fácil deショar o ataque na parede! Ah, mano, eu vou jogar a Paladis. Vai ter arrancado o Hunter. Mas é o que? Paladis. Vai ver como o Otros que é um Minecraft que você joga um jogo de novo. Ó, tem aquele inscrito meu lá que gosta. Ele vai apelar com você. Nossa! O Minecraft. Ele vai apelar com você, Marquinhos. Ele até se inscreve lá no seu canal. O Minecraft. O que eu falo é que o Minecraft é jogo de novo. Minecraft tá aí, Minecraft? Tá, deve tá, sei lá. Se ele ver isso aqui depois, ele tá enrolado. É jogo de novo e sim ou não? Se inscreve no meu canal. Se inscreve na internet. A seguir para despejar o perigo. Diga a verdade! Quase nada. Oi, Bill. Oi, Bill. Oi, de 9.7 para 9.6, estou ouvindo. Eu quero só ver, quero só ver, tem que embrassar. Pelo menos no Rocket League, mas tem muita gente que gosta disso aí. Muita gente gosta de mim. De Rocket League também. Ah, tá. E de R6 também. É, muita gente gosta de ser, porque o pessoal tem que gostar do Youtuber, né, mano? Não gostar, não adianta. E aí, Norte de Maria? Tem, né, Norte de Mano? Fala da Twitch. Nossa, o pessoal tá abaixando, mano. Tá, tá bem realista. Minha nota só tá abaixando, velho. Boa. Mas tá de boa. Tá me ganhando. Eu faço tudo pelo time. E por favor, tem um tilão por favor. Ah, mas bem, amor. Ah, aí eu também falo tô. Mas eu quero Chen calwould ниando давно. Doce segura então. Até morra jiu. Com loco. Antes uma vez com ferro era muito bonita, meu céter. Eu peguei tirada o chefe primeiro que falou do mundo, no game, smoke e blastei, aí eu morri. Mas tu entrou pela smoke e pela nele, e por enquanto o saco tava deixado, plantaram a bomba e ganharam o jogo. Eu tava morto, né, mãe? Cê é monstro jogando CS, né, Teus? Cê joga de Sniper, mas é de AK? Tanto faz, mano, tanto faz, se repetir o que der na minha mão. Ah, o que der, né? Nossa, golosso! Puta que pariu! Nossa! Esse foi lindo, fi! Olha, fi, no ângulo, mano! Puta, o goleiro só viu! Olha lá, coitado! Ó! Coitado, ó! Coitado, por causa do que foi, igual! Só observou! Fica quieto, cara, foi! Aham! Olha isso! A bola, a bola pega e a gente sobe do nada, fi! É, é o tanto que cê controla o quadrado, fi, pra dar o chute! Um tempão que eu tô jogando FIFA, fi! A bola tava no chão, do nada, só que o cara chuta ela, vai pro ângulo! Ó, que viad... Machucou o Hunter, que viadinho! Sem 10. Entre, quem dá um chute? Non é málido? Sim! Isso que fico, né? É, coitado! É, coitada. É, coitada. Paladinha 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 10 minutos para que se termine Eu tô comendo uma bolacha aqui Tô comendo uma bolachinha aí? Sim Bolachinha Bolachinha show O Arfa Vai ver o cabudo, vai que eu já estou lá Com o granelho Na boa pelota, companheiro Está iluminado Tiro livre, já é tarde Agora um homem de refresco para este equipo Pudo ser muito mais Hunter Verrati Tira 3 minutos para que conclua o compromisso Ah, meu tio é um lixo Bolachinha Tem os corpos da trein Vai levar uma surra Do Gabriel e da Mori Vou levar uma surra monstra Mas é monstro jogar Se ele gostar Talvez não faça o tipo do jogo que ele goste, né velho? 5 a 1 Não saíram Mas é que ele gostar Para que ele goste de jogar Para que ele goste de jogar Para ele que está Para que ele goste de jogar Para que ele goste de jogar Porto Estamos muito perto do final do partido Há havido só um equipo No terreno de jogo Acabou No terreno de jogo Nota 10 Para que ele goste de jogar Para que ele goste de jogar Troféu Troféu... Troféu de vidro Porque Eleborchizou de sua parcialidade para oferecerle também a este o seu trofeo aí no meu nome, aí está tão bom, aí está tão bom a minha vida do clube, como deve ser os cintos que conformam esta sociedade e o plano do Esquadão como o Iprá, Casey que eu amo ai clubes tão grandes que só jogam acabou o jogo, troféu conquistado, sintonia agora, vamos seguir vai ter mais jogo não, acabou tudo não, tem uma coisinha mais para você ver não há jogos, sim uma cutscene sim, eu acho que deve ser agora, nem deve dar para ver quantos gols ele tem, se não tiver, fodeu não, acho que vai dar sim, não pulou para a cutscene é, não pulou tweets novos, aí esging por cento hein, por fim partidas oh gols 100% de parceria com o André, 100% Não quer mostrar todos os gols, mano Olha lá, só tô mostrando os gols que ele fez no Paris Que foi 33, parece Não, o jogo trolou, Mark Deixa eu ver em objetivos Se tem objetivos, peraí Deve estar em objetivos, eu acho É, não está em objetivos Ah, vamos avançar um pouquinho mais do que tem Ficou assim, com certeza Vamos acelerar, vamos ficar com a dinâmica, eu vou dar ouvido tudo E cada um era para mim, passar mais rápido do que você acha Você está falando que é capaz de não, agradeço por querer me Não, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível Sem tudo o que abordaste quanto bem, com o ego este ano, que alguém era tendo a desculpar no Brasil Hoje não estava feliz, hein É, acredita que tinha ido a rodar ele, agora Bem, vamos ao aeropuerto. Diríta-se. Jim se lhe passando a falar sobre esse viaje esta semana inteira. Pois não, eu acho que está ansioso de conhecer os paisantes. Namorado, Motejo. Espero que todos saibam. Me gostaria que viniesse. Todavia há tempo. Este projeto nosso terminar... ... é no próximo. Bom, bom, vamos aos Anjos. Bom dia, Anet. Bom dia, Aneto. E cuidado. Está nos Anis! Antes de apresentar a cara para quem? Quem? Um Hunter ou com ela? Um Hunter velho. Certeza? Aham. Não. Fica de olho. Olha que ninguém tá com a moto. Cagado. Aleluia. Aleluia. Eu estou aqui. Eu não falo muito sobre você, mas... Eu só queria impedir minha vida. Jim Hunter. Valente como um leão, com uma excelente toque de pina. Estas coisas são as 68 e 69. Sim. Bem. Quando era com ele, eu sempre sentia a minha filha. E eu teria querido que não conservasse. Obrigada. E você que acha? Você vai chamar para alguma informação? Claro. Sempre quando empiece a entregar um pouco a sua mulher, é o que sempre lhe diz. Que a defensa inicia em frente. É muito interessante. Não tem de esquecer de esquecer de esquecer de esquecer de esquecer de esquecer. Eu gostei. Porque não gosto desse negócio não. Não gosto dele. Quer de serна velha, né? Claro. Eu sou a velha. Ah, sim. E como avançar? Outro troféu! Volta triunfal! Abra a cutscene! Aquilo lá não foi a última cutscene, né? Falta uma, que agora você vai ver... O Hunter vai seguir uma ligação. Aí vai acabar e vai pro próximo FIFA. Aham. Uma última cutscene, não é essa? Pera aí, eu tive que... Acabou o capítulo 6. Tô voltando pro menu pra continuar. Pera aí. Ah não, já foi, ó. É a última cutscene agora, então. E aí? 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 Falou rapaziada. Fui. E aí? E aí?